Tem um aspecto da gratidão que é muito bem quântico, que é exatamente a questão de ser fácil a gente agradecer aquilo que a gente conquista. É fácil a gente agradecer quando nós somos valorizados, quando nós somos reconhecidos. Então, é um sentimento natural. E aí, nós vamos ter um outro aspecto da gratidão, outro aspecto da gratidão. Esse é o que me parece o pulo do gato, o pulo do gato nas nossas vidas. É exatamente a gente conseguir agradecer quando as coisas não dão certo. Quando nós nos decepcionamos, quando nós adoecemos, quando nós nos acidentamos, quando nós sofremos um assalto. E a outra coisa também é você agradecer antecipadamente a um estado futuro que você quer manifestar. Então, a grande questão é que... Veja bem uma coisa. Veja bem uma coisa. Acompanhe comigo o meu raciocínio para você ver que coisa mais linda que nós podemos construir na nossa vida. Imagine que, quando eu estou grato, quando você está grata, você libera no seu corpo dopamina e serotonina, e você muda o seu estado vibracional, e você cria uma condição extremamente favorável para você, para a sua vida. O estado de gratidão reduz o estresse, melhora seu sono, é um ansiolítico natural, é um antidepressivo natural. Os antidepressivos usam a serotonina ali no gap da sinapse, então é utilizado, só que são sintéticos, gera muitos problemas de dependência e efeitos colaterais. Então, ele é um antidepressivo porque ele produz serotonina, e serotonina é exatamente o antidepressivo talvez mais poderoso do mercado. Então, o que acontece? O cérebro não faz diferença entre aquilo que você está vivendo e aquilo que você está imaginando. Então, se eu começo aqui a imaginar um estado futuro e eu me conecto a ele, ou seja, se eu me conecto vibracionalmente, ou seja, eu começo a viver de tal forma algo que eu quero alcançar no futuro, eu começo a viver isso agora. E eu começo a viver isso de maneira profunda. Eu começo a viver isso sentindo. Então, não é possível você se conectar a um estado futuro só com o pensamento. Então, muitas vezes a pessoa pensa positivo, mas o seu sentimento não acompanha, a pessoa se sabota. Então, ela não tem uma confiança muito grande naquilo, ela tem medo de que isso aconteça, ela gera muita preocupação sobre aquilo, gera ansiedade. Então, muitas vezes, a pessoa que tem pensamento positivo, ela não, o sentimento não acompanha e ela termina se sabotando naquilo que ela quer manifestar. Então, a grande questão é exatamente você fazer esse alinhamento do sentimento com o pensamento. A intenção tem que estar alinhada. Se você consegue imaginar de maneira bem detalhada aquilo que você quer manifestar no futuro, você está simulando uma situação de gratidão. Então, no momento que você simula a gratidão, no momento que você consegue simular a gratidão, você está exatamente, o cérebro entra com o sistema de recompensa da gratidão que é serotonina e que é dopamina. e aí o seu campo eletromagnético ele altera. Você passa a vibrar como se você já estivesse recebendo aquilo que você está pedindo. Não é pedir, porque muitas vezes quando nós pedimos, nós pedimos em estado de carência, nós pedimos em estado de preocupação, nós pedimos em estado de escassez. então a questão não é pedir, a questão é acessar, a questão é se conectar. Então, é um processo, é um processo onde você começa a dialogar com o seu corpo e quando você entra profundamente nesse estado, o seu corpo entende que você já realizou aquilo. Você está agradecendo, se você está agradecendo, o estado de gratidão é o estado futuro que você está vivendo já no momento presente. E aí você, quanticamente a gente fala, nós colapsamos a função de onda, ou seja, a onda das possibilidades quânticas que está no campo quântico, as possibilidades estão na dimensão espiritual e naquele momento nós nos conectamos fortemente a ela, nós entramos em sintonia com ela. e aí nós fazemos a transição entre o imaterial, ou seja, entre aquele que é a possibilidade e o mundo material. E aí as coisas naturalmente acontecem, naturalmente acontecem. e aí você pode exatamente através da simulação da gratidão, você pode mudar eletromagneticamente o seu estado de ser e você pode, você pode atrair exatamente no presente se conectar a um estado futuro, ou seja, vivenciar um estado futuro como se ele já tivesse acontecido. e aí Obrigado.